Essas aqui são as piores comemorações do UFC Mobile Vamos pular! E infelizmente pra fazer essa lista foi muito fácil Porque qualquer jogador tem uma comemoração nada a ver E por que não começar com aquela que deixa todo mundo com vontade de não fazer gol? Que é o cara simplesmente correr e se jogar Infelizmente é uma comemoração muito comum Porque tá equipada nas cartinhas do Mbappé Imagina o Mbappé fazendo gol toda hora e se jogando no chão Eu tenho probleminha E eu não sei qual a dificuldade de colocar a comemoração original dele nas cartinhas dele Até porque é muito complicado, né? E outra extremamente esquisita é essa aqui Sério, nem o cara tá sabendo o que ele vai fazer Ele não sabe se imita um robô, se faz um arco, nem ele sabe Essa aqui é tão feia que parece até que é bugada Porque não faz sentido nenhum A EA deve gostar de luta Porque o que tem de jogador com essa comemoração aqui tá louco E o Michel que comemora igual o Cristiano Ronaldo toda vez que faz gol Pra quando chega aqui no UFC Mobile a comemoração dele ser tipo isso aqui E aí